Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como ocultar o aplicativo do Banco Santander Way no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, aqui eu vou ensinar como esconder o aplicativo Santander Way. Não excluir, apenas esconder, tá? Agora, notem que o aplicativo está aqui na tela inicial do meu celular e eu vou ocultar isso, tá? Então, eu vou em configurações do celular, vou vir aqui embaixo em tela inicial e aqui, gente, eu venho aqui embaixo em ocultar aplicativos. Eu clico e aqui, gente, eu tenho todos os meus aplicativos em ordem, tá? Eu vou lá embaixo no aplicativo Way, tá? Ele está logo aqui, eu vou ticar ele, notem que ficou com um tiquezinho azul e ele veio aqui para cima nos meus aplicativos ocultos, tá? E aí, eu venho aqui embaixo em ok. Vou para a tela inicial do meu celular e vocês notem que não está mais aqui o aplicativo Santander Way, tá? Para entrar no Santander Way, eu preciso pesquisar aqui, tá? Eu vou digitar Way, ele vai aparecer e é só vocês entrarem normalmente, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!